Olá pessoal, se você tem uma plantinha maravilhosa dessa aqui, a jibóia, dentro de casa, você não pode perder essas dicas de forma nenhuma, pois você vai conseguir fazer a sua jibóia crescer muito mais, se desenvolver e ficar muito mais linda em um curto período de tempo. Eu sou o Marcio, esse aqui é o cantinho de casa, então cheio de enrolação e vamos para o conteúdo. Vamos lá pessoal, a jibóia é uma planta muito comum na casa da maioria dos brasileiros. O que muita gente não sabe é que essa planta é originária da Oceania. Marcio, essa planta, a jibóia, ela pode ficar no sol ou não pode ficar no sol? Isso é uma pergunta que muita gente me pergunta aqui no canal. Pessoal, a jibóia, ela pode sim ficar no sol, porém, o que vai acontecer se você modificá-la do sol de uma hora para outra? Ela vai queimar as flores, igual eu estou mostrando aí para vocês, mas ela tolera a sombra. Ela pode ficar no sol sem problema nenhum, só que você tem que acostumar ela a ficar no sol de maneira gradual. Marcio, eu tenho a jibóia em casa, mas ela não desenvolve, ela não está linda, igual essa jibóia a sua aqui. Por que que isso acontece? Pessoal, geralmente isso acontece, você está deixando sua jibóia em um ambiente de pouca luz. Então, você tem que colocar ela em um ambiente que tenha uma umidade maior e tenha mais incidência aí de luz. Não necessariamente luz direta, sol diretamente. Pode ser em frente a uma janela. A jibóia, pessoal, ela é linda, você pode cultivar ela aí em pendente, como eu estou cultivando aqui. Olha só para vocês verem que coisa maravilhosa. Você pode cultivar ela na água, muita gente não sabe. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ensinando a você fazer mudas aí de uma forma super prática, diretamente na água. Você pode cultivar ela também no chaxim, você pode cultivar ela diretamente no solo, não tem problema. O que você tem que tomar cuidado em relação a jibóia, em relação à umidade do solo. Olha, o ideal é você regar ela de duas vezes por semana a três vezes por semana, dependendo da época do ano. Se estiver mais quente, você pode regar de duas a três vezes. Se tiver um pouco mais amino o clima, você pode utilizar aí a rega de uma a duas vezes por semana. Lembrando que é sempre ideal você saber a hora certa de poder regar, quando você colocar o dedinho na terra e ver que a sua terra não está úmida mais. A jibóia adora umidade, então é muito importante que você faça isso. Outra coisa que poucas pessoas sabem é em relação à adubação. O ideal é você utilizar aí humus de minhoca de três em três vezes na sua jibóia. Pois isso vai fornecer um suporte para ela de nutrientes por muito mais tempo e vai fazer ela se desenvolver mais. Mas para ajudar no crescimento da sua jibóia também, o que você pode fazer? É igual eu fiz aqui no início do vídeo. Ela gosta muito de umidade. Se você não tem um ambiente que seja bastante úmido, o que você vai fazer? Você pode borrifar água nas cores da sua jibóia em torno de uma vez por semana. Isso ajuda muito o desenvolvimento dela. E você sabe por que tem esse nome jibóia? Pois é, ela tem esse nome jibóia porque no ambiente natural dela, quando ela circula certas árvores ou palmeiras, ela pode se desenvolver tanto, você vê aquela jibóia com aquelas folhas enormes, que ela pode acabar estrangulando essa planta, essa árvore e pode acabar matando como se fosse uma jibóia mesmo. Muita gente não sabe disso. Se você sabia disso depois, deixe aqui nos comentários para mim também. Pois é, outra dica que você pode fazer para você fazer esse jibóia desenvolver mais rápido e fazer ela gerar mais flores aí, é quando você for tirar uma mudinha, você tirar diretamente aqui do caulezinho que está enterrado, porque isso vai favorecer o desenvolvimento dos outros raminhos dela aqui, ok? Lembrando pessoal que ela é uma trepadeira e ela é cultivada também em muros, cultivada também em pergolatos. Você pode colocar ela na sua varanda, no seu jardim, fica uma planta maravilhosa. Outra dica que você pode também utilizar na sua jibóia, que vai ajudar muito, mas vai ajudar de verdade mesmo, é que quando você for fazer uma nova mudinha, quando você for cultivar novas mudas ou dar de presente para alguém, você sempre cortar nesse entroncamentozinho aqui, onde tem a raiz. Por quê? Aqui já tem uma raizinha, você vai cortar de um lado e do outro, para você poder fazer uma muda mais rápido aí também. Para você controlar o desenvolvimento dela, você pode fazer poda na sua jibóia de 6 em 6 meses, os ramos que tiverem aí mais bem desenvolvidos. Você pode dar de presente, você pode só podar mesmo, para você controlar o tamanho dela. Então, olha só, eu vou depois mostrar aqui para vocês como que essa jibóia aqui está linda, está maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí da jibóia. Deixe aqui nos comentários se você sabia, se você não sabia. Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma mudinha que eu fiz aqui, num canteirinho aqui do cantinho de casa, para você ver como é que ela ficou linda em apenas 3 meses aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e o que vocês acharam do vídeo aqui também. Aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!